O arrebate saiu do sufoco o América no primeiro grande momento do Curitiba na partida. E o arremate de Chicão a defesa do arqueiro Paulo Vitor. Você vê o replay aí, o Chicão domina e chuta. Paulo Vitor defendendo no centro da sua meta. Cazu. Olha o Cazu. A ginga, a finta, boa jogada para o Tostão, é só marcar. Bateu e é gol! Tostão para o Curitiba na jogada de Cazu. Olha o replay do lance, a ginga, a finta de Cazu. E o Tostão recebendo em cima do goleiro Paulo Vitor. Bateu, é Curitiba 1, América 0 em Caio Martins. Começa o segundo tempo em Caio Martins. Olha o Paloma. Olha o rapaz, esperto, tocou no meio. O Wagner ajeitou, bateu, Rafael João Pedro descarrega. Há muita distância, o Marquinhos impedido. Agora não marcou. O Gerson estava impedido, o lançamento para a área. O rebote do Ditinho. O último rebote foi dele. Só Tostão, João Pedro e Chicão. Bola alta para João Pedro, toque. O rebote de Fábio. Osvaldo pegando com Chicão. Está na boa, está na posição, legal. Fintou, tentou chutar, ficou difícil. O rebote com Osvaldo. Bateu muito mal. E o árbitro termina a partida em Caio Martins.